E aí família, vamo fazer barulho de verdade pra essa batalha? Dinheiro de pau e me arrumar Você falou pra não lamber que o mic não era melado Mas quando tu passou pra mim o mic vem todo babado Olha só, mas que vacila tão periculoso O mic vem babado, mas tu é meu baba-ovo Tu tá ligado, vem falar da minha baba O que que é isso? Fazer o que careca? Terrorista é meu estilo E se o pau tomar um tiro Eu morro pelo rap e ainda te anegilo Seu merda, você que vai morrer na guerra, seu saudado Vai ficar fodido o seu soldado Tu é um soldado e eu levanto do astral Você ficou fodido porque eu sou teu general Isso já tá ligado, seu safado Ficou na guerra volado, mas fico variado Não vai ficar regado Porque os teus amigos que se vivem verdadeiros já te deixou de lado Tá sincero? Você quer falar dos outros, ainda não julga opção sexual Quer falar de travespo Entende uma coisa Você é um animal Agora me responde quem é você pra julgar opção sexual Olha só que é merda Aí, eu sou sujeito homem Eu não vejo nada de YouTube porque eu uso o microfone Isso é improviso Eu uso a cabeça, é o que interessa Você só fala merda e mediocridade Nunca leu uma enciclopédia Olha só Aí, eu não vou te gastar Porque se eu te gastar nunca que você vai me aniquilar Tu só falou besteira Tu só falou futilidade Aí, na maior tu precisa estudar, tu me encara Mas não é um retardado, é uma fraude Não adianta me encarar, parceiro Pode procurar tua derrota Porque tu sabe que é certa a inteligência que vai causar minha vitória Tu só falou merda É que eu te gasto até o final Tu sabe que tu é o guerra, mas pra mim tu não passa de um animal E aí, vamos julgar essa parada Quem acha que o Guerra mandou melhor, família? Faz muito barulho Quem acha que o Slim foi melhor? Faz barulho aí, rapaziada Não sou que respeita as outras batalhas Essa foi a sinistra do caô até agora, mano Aí Como assim? Como assim? Será que eu sou preso se eu matar aqui o anão de jardim? O hip hop é o trem bling Aqui eu vou te mostrar, meu mano, aqui que isso é ruim Então só pra começar aqui, gastar no free Então pra citar pra galera que teu nome é Slee Então, meu mano, é tipo Bruce Lee E meu rap é clássico, estilo Rita Lee Então, meu mano, é isso que tu vem vestir Porque eu faço rap com certeza pra construir Sabe por quê? É isso que eu vem vestir Teu nome é Slee porque eu tô ficando em casa vendo Naruto Rock Lee É isso que tu vem aqui fazer Então, meu mano, é com certeza desse jeito esse eu proceder Sabe por quê? Entra a derrota aqui, chegou em breve Anãozinho volta lá para a sua Brancadeira Dois MCs vão cair no punk punk, o que que vocês querem ver? Sabe que tá um demente, eu sou o anão, você é um duende Vai na capela, não importa, só os caras da hora A felicidade não importa Já falei, isso é underground Pegou no mais que eu sinto felicidade Ai, olha só, tu sabe que tu é o Almeida Ai, a moral, vamos então rimar Tu me atacou, mas sabe que eu que vou gastar Vou te agastar porque tu sabe que eu percebo Teu sorriso bem largo, teu dente gostou em mim Tu acredita no aparelho Mas olha só, Almeida Eu vou zoar Se tu cortar o cabelo, a tua orelha vai encostar Vai encostar no público É um absurdo Tu sabe que é que é aí Tu fala, eu juro Eu juro, tu falou que eu sou o Slee Eu sou o Slee O menor que vai te dar um bico e tu vai sair daqui Aí, Almeida Pra mim você não é ninguém O menorzinho é mais inteligente Até passo no Enem Mas aqui tu sabe que tu é um otário Fica reprovado Eu pego no mic e voa Estilhaço Aí, tu é o Almeida Tu não causa porrada Vai falar de pistola Mas tua pistola é de água Aí, Almeida Tu não representa nada E hoje, tu sabe Que já dá foda na caixa d'água Mas tá faltando água Aí, é foda a noite inteira Tu vai ficar vazio Teu série é igual a Serra Cantareira É foda, mano É conteúdo que eu sigo esplanando Tu me encara Mas eu acho que daqui a pouco Tu tá me oxidando Porque o seu olhar É muito influente Tu tá me olhando Não vem falar da minha mente Não fala de eloquência Tu só fala da beleza Na moral, teu locutor de moda, parceiro Parece uma princesa Só quer falar de ficção e desenho Porra, na moral, parceiro É papo reto Eu não tô te oxidando Na moral, assume que é o óculos Que você que tá usando Né, meu mano Aqui que eu vou te matando Com certeza é o Almeida Que eu verso É mais insano É pra plateia Papo reto O verdadeiro Não é discreto Porque o meu dente é torto Mas o meu papo é reto É isso que eu vou te invadir Humildemente, né meu mano É que esse meu lazer Quer falar da minha testa Na moral, é mó caota É feio pra caralho Eu vou processar o médico Que te pariu E isso é que pariu É que tu sumiu Na moral, meu mano No rap aqui tu não investiu Na moral, seja verdadeiro Com certeza eu vim fazer um rap E isso sou fristaneiro Na moral, tu não é competência Se tirar o boneco No desenho lá do MegaMente É isso que eu vim fazer Humildemente, né meu mano É que é mó lazer Ele foi se alistar E foi de verdade Só que pelo tamanho da cabeça Teve que levar duas identidades Sabe? Ai família, muito barulho Isso é roda futura lá do Guerreirão, mané É disso que a gente tá falando, mano Aí mano Quem achou que o Almeida mandou melhor Levanta a mão e faz barulho pra mim Tá maneiro, tá maneiro Agora quem acha que foi o mano Slim Faz barulho aí, rapaziada Almeida Slim São Lu Aê, balando pro terceiro ano de família Colocinha Calma, calma Calma, calma Ai, energia pros amigos, mano Aê Não é a tarde que hoje tu vai pra brasa Tirou um chinelo Eu tenho me respeito com a minha casa Ainda bem que você tá me respeitando Meu se mentirano, aqui que eu tô falando Desse jeito, a pizza não é de peperoni Camisa da ciclone, mas tornar sujeito homem Sabe por quê? Desse jeito que eu sou competente Segundo que eu tinha um bafo de nua, escova o dente Eu faço um rap inteligente Com certeza não é meu mano, eu não sou incompetente Sabe que eu exploro a verdade no meu som E não sou vago, né? Desodorante Tu passou mais bom Tu quer desse jeito, ser maior não é prata Sabe que eu sou vago, o teto é barata E tu é o Sni na moral Eu vim fazer o rap e com certeza que esse é o instrumental Seja sujeito homem, não é atitude de aracnídeo Te ganhei na quarta onda e aí você assumiu com o vídeo Aí, aí Almeida, não, 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 não tem calor Não tem calor, isso daqui é rima Faz sangue aí, curmotiva Tá ligado aí Almeida, tu não tem rima Identidade no Detran, mulher imprimiu tua testa na cartolina Olha só, aí Tu é um otário, tu é um otário Tu sabe que tu é um frangalho Tu é um frangalho e aqui fica despedaçado O meu cabelo é duro, mas o cérebro não é verde Teu otário Aí, então é isso Tu fala do cabelo, mas tu sabe que eu te prejudico Olha só Não vem falar que me ganhou na quarta onda O fogo pede sangue E aqui é igualmente, é muito bang bang Você não aguenta, tu é o Almeng Você peida Tua cueca tá freada Tu sabe que eu te jogo da cachoeira Aí, Almeida Tu sabe que aqui você tá fodido Eu te jogo no precipício E ainda posto vídeo Aí, Almeida Na moral, tu pode tentar Isso é terceiro round, eles gritaram pra ver você apanhar E agora, aí, tu fala que é mentira Fala que é mentira Depois eu falo Sinceridade, menina Aí, Almeida Tu não tem sinceridade Tu é uma fraude Nunca pratica a porra do underground Aí, família, muito barulho Não existe quatro rounds Jugar com competência mesmo, mano Pra não ser injusto Quem achou que o Almeida mandou melhor Faz muito barulho, família Tá maneiro, tá maneiro Agora, manda Slim, faz barulho Slim pra final, mano Então, vamos rimar Vamos rimar pra poder desestressar Aí, tu sabe que o Slim na batalha sempre tá tranquilo Então, quer dizer que você é o Eric Rio Tu é o Eric Rio Trazer satisfação é um absurdo Eric Rio, o Slim representa todo o mundo Olha só, aí Na moral, é o Esmeril Tu é tão feio que eu represento o Brasil Olha só, aí no flood Se tu tivesse inteligência representava o Snoop Dogg Mas tu sabe que isso daqui é muita praça E tu sabe que o teu cérebro fica em fumaça Então você é o Eric Rio Tu é o Eric e sabe que tu tá perdido Não adianta me olhar e morder esse peito Anda logo a cara inteira porque ninguém é perfeito Mas na moral, tu sabe, eu sou destrutivo Eu não saí na porta do passeiro, eu sou pequenininho Mas tu sabe, aí, isso é verdade No freestyle eu prevaleço porque é muita sagacidade E é humildade Isso aí até o final eu tô tranquilo Tu sabe que aqui teu talento é invisível Eu tenho um chute nesse otário Foi lá E pof, o tamanho dele Parece até o boneco Smurf Bagulho é mó viagem, tá ligado Que eu nem faço papo de sete Esse não é Smurf E essa é Smurfete Bagulho é mó viagem, falo aqui na hora Esse ciclone tá ligado, tá que joga fora E o bagulho é mó viagem, eu faço aqui na rima E o tranquilão Smurfete, mas eu te pego e passo por cima Tá ligado que o meu papo é sem caô Passo por cima de tu, que nem rola o compressor O bagulho é mó viagem, pra geral ficar ligado Tá ligado, meu irmão Esse aqui é só os aliados Na batalha do terreirão, fazendo essa improvisação Tá ligado, o Smurf já tá olhando até pro chão Pega tua cara e bota no bolso a tumidade Tá ligado, meu irmão Que eu vivo sempre sabotagem Calgulho é mó viagem, pra poder ficar no clima Tranquilão, minha mão assim O que cês querem ver na rima? Tá ligado, eu tô com o Smurfete Eu vi crime, mas ele tá precisando De um stristerine O bagulho é mó viagem, é só poderio mal Mas tá ligado, eu sigo assim, sempre no instrumental E o bagulho tá fluindo Na roda tá acontecendo, tá ligado A cultura aqui em geral tá vendo E o bagulho tá prosperando Tem b-boy, tem grafite, tá ligado Eu tô chegando No segundo round, tranquilão Esse é o meu humano, Smurf, fazendo as improvisação Tranquilo, meu irmão Tu falou do Snoop Dogg Mas fala da minha pessoa, vai tomar no cu no fonte Na roda é mó viagem, pra poder dar o clima Tá ligado, meu irmão Que o Eric Rio faz a rima Junto com o parceiro Tá ligado, eu tô aqui Você é o Wesley Eu sou o Eric, ouvi Tá ligado, irmão Que é a essência do Xabi Tô trigando na quantidade Tá ligado, eu acabo contigo aqui Tá ligado, Wesley E fica fodido Eu pego teu pescoço Arranco fora e te aniquilo Tá ligado, irmão Eu vou fazer Eu vou pegar o frio do Mike Te enrolar e te enforcar Eu tô tranquilo Aí tu sabe que botou o Paraná na Febem Eu não falo do Snoop Dogg É conhecimento que tu não tem Olha só, presta atenção Com menos em te bate Tu para louco e todo No sangrando, deitado no chão Presta atenção Tu sabe, eu te bato O tanto tu pensa Eu sou um cozão Olha só, parceiro Aí tu tem que é pensar Minha cara tá no chão A sua lá que vai parar Olha só, tu sabe que tu tá É depressivo Tu tá pensando Caralho, esme É muito destrutivo Aí, tu pode ficar suave na meta O iniciante te mata Ele te estressa Tu sabe que eu acabo contigo E é de montão O que eu fiz em pouco tempo Tu não faz nem cinco anos, irmão Olha só, aquilo é pro interesse Tu sabe, um terço do rap É que eu mantenho os dentes Os dentes de New York Eu não fode Porra, na moral Não me olha feio pra caralho Eu não fode Tu quer falar da minha aparência É negligência O rolo compressor Que não tem essência O rolo compressor Quer dizer que isso que tu é Tu tá comprimindo teu cérebro Eu acho que tá maneiro Vamos fazer barulho pra batalha, família Quem achou que o Juiz mandou melhor? Levanta a mão e faz barulho, família Tá maneiro, tá maneiro Agora, quem acha que foi o Eric Diaz Faz barulho aí, rapaziada Na moral, quem que é a terceira Ali na Marulha Dois MCs, vão cair no Pug Pug O que que vocês querem, meu? Eita Eu nem me repetiu Ah, ah, ah não, mané Então, aí, aí Na moral, tu sabe que contigo e eu Nem aguentam no placar E agora eu te bato e te mato Porque é da ponte pra cá Olha só É daqui, tá dividido Tu tá perdido Não adianta abrir os braços Tu tá depressivo Não merece morrer crucificado com Jesus Cristo Na moral, tu sabe que aqui eu destigo Inteligência e conteúdo que tu não tem Tu é o Eric, na moral, tu sabe Eu tu faço de refém Pra ter o terceiro round Agora tu fica até de... De... Porra, depressivo Caralho, embolei, mas tá tranquilo Depressivo tu fica E agora tu tá acabado Eu te matei no primeiro round E no terceiro tu já tá estraçalhado Aí, Eric, na moral Aqui, eu sou sincero Não, porra, não grata dessa cara Por que tu precisa estudar o alfabeto? Tu é analfabeto Tu sabe que tu é um otário No freestyle improvisado Mesmo assim eu iniciante Eu sou mais diplomado Porque isso aqui é a capela Tu parece uma cinderela Tu sabe que tu para na vala Porque tua rima me estressa Sem relógio não Tá ligado, meu irmão? Esse é o Manoes G Tá ligado? Na improvisação Bagulho aqui tá lindo Tá ligado? Leva esse menor Pro padre Severino O bagulho aqui doente Esse menor não fala nada Tá com meleca no dente Tá ligado, meu irmão? Aqui o freestyle reina Tá ligado? Que esse moleque aqui Rima Arrosca Tá ligado, meu irmão? Que a ideia não é tosca Tá ligado, meu irmão? Que você mete o pé e fica na roca Tranquilo, meu irmão? Tu falou que é iniciante Mas tava comprando o vídeo do amigo No YouTube, você é pra relação Eu rimei até meio bolado Sli, esse pra ver Tranquilo, meu irmão? Você é criança Vai descendo aqui e escorrega Tá ligado, meu irmão? Que tua área que eu alcanço Se tu não gosta de escorrega Vai brincar de balanço Tá ligado, meu irmão? O bagulho aqui é o rilu Porque é o fim da escola Se tu não gosta de balanço Nem escorrega Vamos pra quadra jogar bola Vamos jogar essa parada, mano? Quem achou que o Sli mandou melhor Levanta a mão e faz barulho, família Na moral Quem acha que foi o Eric Dia Faz barulho, olha Vai vencer, irmão, caindo Fuck, fuck O que vocês querem ver?